Oi meus amores, bom dia! Mais um vídeo pro canal, acabei de chegar da academia Gente, agora vamos labutar, porque gente, tem labuta Que dia que não tem labuta, né? Dona de casa é assim, gente Todo dia tem labuta, e ontem eu fiquei passando roupa, até na hora da novela Acabou a novela, eu fui dormir, mas aí eu também acabei a roupa Mas é agora da todinha pra guardar Casa pra arrumar, cozinha pra arrumar Mas assim, só algumas mocinhas mais do café, porque agora eu fiz aqui em casa Um acordo com os meninos, né? Cada dia eu arrumo a cozinha da noite É, gente, porque tava virando brincadeira, né? Eles não dava a lavar nenhum copo, né? Então tava sobrando tudo pra mim, então assim, eu acho que a família tem que ajudar sim O dia que dá, meu marido arruma pra mim também Mas dele eu não cobro tanto, né, gente? Porque já trabalha pra sustentar a casa Mas todo dia eu combinei com a Maria Fernanda e com o Matheus Um dia eu arrumo a cozinha da noite, no outro dia o outro arruma, né? Então eles vão revisando e tá dando certo E não reclamam nem nada, né? E graças a Deus a pia até que amanhece limpinha, né? Só as louças que ficam escorrendo, mas tá valendo É o importante a pia dormir limpa Já me ajuda demais Qualquer ajudinha que a gente recebe da família já é tudo de bom Então chega de lero-lero e bora começar esse vídeo Entrando aqui na minha sala, tá nessa situação Não me julguem, gente Porque o negócio tá feio mesmo Mas tá tudo passadinho, é só guardar, né? Então tá valendo E... Quem mais, gente? Passa a roupa e tem preguiça de guardar Não é pra falar, mas eu tenho uma preguiça de guardar roupa Mesma coisa eu compro no supermercado Eu também tenho uma preguicinha de guardar, né? Mas é até pecado, né, gente? Porque tá tão difícil as coisas A gente custa comprar E falar que tem preguiça de guardar Mas infelizmente eu tenho uma preguicinha mesmo, né? Que Deus me perdoe Mas ele sabe que eu não faço por mal, né? Isso faz parte, né? E... Então por aqui tem que guardar as baguncinhas Né? Aqui tem mais bagunça Matheus arruma a cama dele mais ou menos Marifiana arrumada ela até agora O meu quarto, misericórdia, passou um furacão Eu sei, mas já vou arrumar Banheiro tá assim O cesto A gente mal acaba de passar a roupa O cesto já tá pulando de roupa novamente Chorando pra pôr na máquina, né? Porque a gente vai enrolando, enrolando Pra ter um prazer De achar Que não tem roupa pra passar mais, né? Mas não tem jeito Aí tá assim, né? Uma jarrinha de suco aqui Porque toma Aí pra não Lavar já Colocar pra lavar, né? Aí deixa aqui em cima, tá vendo? Desse jeitinho, gente Ou deixa aqui em cima Ou guarda na geladeira Com esse restinho aqui, ó É desse jeito É... Aqui tá tudo ok, né? Que foi a frigideira que eu usei Fazer um pãozinho Gente, eu ganhei essa cesta aqui Eu tô achando ela o máximo Aqui na cozinha Ela é grande, mas ela é linda, não é? Nossa Aí tem meus pãozinhos Não vai perder não, viu gente? Porque eu como pão todo dia A família também tá comendo Então não vai perder Aqui tá o queim A loucinha aqui Ontem foi o marido que lavou Era o dia do Matheus Mas o marido pegou e lavou Então beleza, né? Meu queijinho tá fora da geladeira Tem que... Vou partir ele Porque... Gente, eu já deixo tudo picadinho As fatias Porque senão O queijo fica tudo espinicado Cada um parte de um tamanho Pequeno, grande, torto, médio Então eu prefiro pegar e deixar tudo partido Na verdade esse queijo até Pra me fazer pão de queijo Aqui tá assim Mas é a loucinha do café mesmo E é isso, né? Bora lavar roupa Porque tem roupa pra pôr pra bater Primeiro preciso lavar essa camiseta do Matheus Que é do curso dele Então tem que secar ainda pra hoje Que só tem uma Infelizmente, né? Não comprei outra E agora também não vou comprar Porque daqui a pouco o curso acaba Então bora começar E a gente quando lavar Só pega a pasta no papelzinho Toalha, né? Pra mim tá fazendo o meu ovinho Eu molho o pincel aqui, ó Gente, eu esqueci É época de frio Esse óleo de coco Ele endurece Ele vira pedra Então Tem que tirar com a colherinha Eu já ia pôr o pincel Eu tô vendo que tá duro Então agora eu vou ter que tirar Com a colherinha Porque eu gosto de pincelar aqui, ó E fritar o ovo Fritar não, né? Fazer o ovinho mexido Só um pouquinho mesmo Nossa, acho que eu pus muito Agora vai assim mesmo Óleo de coco Óleo de coco Gente, eu resolvi, vou fazer mais uma fatia de pão com queijo Pra me complementar meu ovo Porque eu cheguei com fome E eu não vou ficar com fome, né? Porque se não, toda hora eu fico lambiscando Então deixa eu tomar um café reforçado Que aí eu aguento o almoço, né? Gente, eu tô utilizando esse pão aqui Pera aí, só um minutinho Esse integral aqui, ó O artesano, eu simplesmente estou apaixonada com esse pão Gente, ele é muito, muito gostoso Tudo de bom E só quero usar dele agora Nossa, é de comer resano, muito bom Quem tiver a oportunidade, compre e me conte É muito gostoso Claro, cada um tem um gosto, né? Eu estou amando E a gente aproveita a frigideira que tava suja mesmo Coloco um pouquinho de margarina O fogão tá limpinho, tá gente? Mata não Margarina ou manteiga, né gente? O certo é manteiga de leite Mas a minha não tem, vai margarina mesmo Aí eu faço assim, pego uma fatia de queijo Gente, peguei uma fininha, né? Porque esse queijo aqui, ele é mais calórico Mas apesar que eu não tenho muito dessa neura Pego uma fatia de pão Coloco aqui Deixando claro, gente, que eu treino não pra emagrecer, tá? Eu treino, faço academia Gosto de musculação pra me sentir bem comigo mesmo Apesar que se eu perder uns 3 quilinhos eu vou ficar satisfeita Mas o meu negócio é treino por saúde Por me sentir bem Me sentir bem com o espírito Então assim, não tenho muita neura com Ah, é gordice? Ah, isso engorda? Não, tá? Então só Cada um tem a sua opinião, né? Então a minha é essa Agora sim, eu gosto de moderação em tudo Acho que a gente tem que ter moderação no que vai comer Olha que delícia, gente Eu mostro esse pãozinho lá no Instagram Todo mundo ama Olha só Muito bom É da manhã tomado Lanchinho pós-academia Agora Bora Começar a lavuda Eu acho que eu vou lavar esses trenzinhos primeiro Esses lucinhos, né, gente? É porque eu sou mineira, né, gente? Então Tudo pra mineira é trem E Coloco a roupa pra lavar E garro lá dentro E aí E aí A loucinha já tá lavada Agora eu vou picar o queijo E muitas me perguntaram Sobre esse jogo meu de panela Ele é da marca Euro E se eu gosto Gente, eu gosto muito dele O único defeito que eu vi nesse jogo Ah tá, ele é revestimento cerâmica Ele não é cerâmica pura O revestimento dele aqui por dentro é cerâmica Não gruda Não queima Assim é muito bom Muito bom mesmo, excelente A única coisa que me desagrada nele Foi isso aqui Tá vendo a cor dele é linda Do jogo O fundo Mas eu observei de várias meninas do Instagram Independente dessa marca Quem tem essas panelinhas coloridas O fundo vai desfazendo Porque o certo Essa parte de alumínio Era cobrir aqui todinho O fundo Como não cobre Essa partezinha aqui da tinta Vai desgastando Sabe? Na hora que vai lavar E olha que eu lavo com todo cuidado Não coloco bombril nem nada Mas desgasta do mesmo jeito Com 10 dias de uso Já tava começando A desfazer aqui Então assim É dela É do jogo Não adianta É assim mesmo Mas aqui em volta A tinta é super resistente Não desfaz Não solta tinta de jeito nenhum Não clareia Porém Eu tenho essa frigideira aqui Que dá pra ter noção O fundo também O que que acontece? Tá vendo essas manchinhas do lado? É onde que pega a manteiga? Você pode esfregar Fazer o que for Não sai Aí tem dia que eu estresse Eu até passo bombril O bombril não solta a tinta Na lateral Mas também não tira As manchinhas que fica Então mais em panela Que vai gordura, né? Porque frigideira aqui Eu só uso mesmo Pra tá fazendo pãozinho com queijo Alguma coisa que tenha a ver Com gordura Então acaba escorrendo E ó E não sai Mas em si É um jogo de panela Muito bom Olha só meninas Deixei essa parte do queijo Aqui pra mim Tá utilizando Pra tá fazendo Quetandinha, né? Aí eu ralo E O restante que eu Fatiei Eu guardo aqui Nessa queijeira menor Tá vendo? Porque Fica prático, né gente? Alguém precisar Os meninos O meu marido precisar O queijo já vai estar partido Né? A fatia Do mesmo tamanho Pra todos E não fica aquele queijo Todo Despedaçado Na geladeira, né? Porque acaba desperdiçando Né? É E eu não gosto Eu gosto De ver tudo mais organizadinho Mesmo, sabe? Queijo Partido de qualquer jeito Grosso Fino Torto É muito ruim É Até mesmo pra gente Tá utilizando Então já deixo partido Né? Não tem que ficar sujando Faca toda hora Tirando o queijo Toda hora da geladeira Vai lá Abre Pega a fatia E pronto E essa queijeira Queira da Tau Paué Gente E O ideal É utilizar ela Com queijo Frescal Ricota, né? Mas Como eu quase não utilizo Esse tipo de queijo Aqui Mais o Minas Mesmo, né? E ele é um queijo maior Aí eu utilizo aqui Pra colocar E as fatias Eu guardo nela E tem esses furinhos Que conserva, né? Não deixa Não deixa o queijo Ficar milano, né? Com mau cheiro Nem moff Nem nada Super conserva Colocar um feijãozinho Pra cozinhar, né gente? Porque A família adora feijão Então não dá pra ficar sem Tive que retirar um pouquinho De água, gente Porque eu coloquei água demais E essa panela Ela não absorve água Igual a tradicional Então tem que ser pouca água Um pouco mais acima Da quantidade de feijão Porque senão Fica uma aguaceira danada Menina tá aqui, né gente? Eu tô achando tanta graça Porque meu marido ontem Pintou essa casinha Porque eu tava morrendo De dó delas Por causa do frio, né? Agora começou a esfriar Aí ele foi Pintou a casinha delas Pra ficar bonitinha Colocou o cobertorzinho lá dentro Só que elas acharam tão bom Que elas ficam revezando, né? Na noite elas dormem juntinhas Mas durante o dia Cacau passa bem Dizendo o tempo todo Dentro da casinha A mel passa Dá uma olhadinha Tipo assim Chama pra brincar Perdeu a companheira, gente Porque ela amou Essa casinha É muito bom, né? E Já lavei aqui, ó Porque elas fazem xixi aqui Gente, eu descobri jogar Eu enxago Jogo cloro em tudo Esfrego E depois enxago novamente Sai o cheiro todo Nossa, que maravilha Já gastei com produto Com eucalipto Com tudo quanto a Essa dica foi ótima Porque cloro é baratinho, né gente? E não fica cheiro, gente Vocês tem que ver Muito bom, tá? E aqui ainda tá no contrapiso Então Parece que o cimento Chupa, né? A urina E fica aquele mau cheiro O dia todo Mesmo lavando todo dia Com cloro Eu não tô tendo mais Esse problema E eu sempre falo, né? Tô precisando Bater a máquina Nesses terreiros Nesse quintal Mas, gente E o ânimo? Vamos ver Qualquer dia eu animo Pode deixar Qualquer dia eu animo O tempo tá assim, ó E ela já tá ali, ó Pra brincar Pegar um solzinho Já separei as roupas aqui, né? Agora eu vou colocar Pra bater Enquanto eu vou Ajeitando as coisas Lá pra dentro Que daqui a pouco Já é o horário De fazer o almoço E bora lá Ajeitando as roupas aqui Ajeitando as roupas aqui Ajeitando as roupas aqui Ajeitando as roupas aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Uma porque eu recebi uma visita aqui que me atrasou um pouquinho, então não teve como nem mostrar pra vocês, então só acabei de dar um tapa na casa mesmo, aquele verdadeiro tapa, só aspirei e vim passando o sequito no meio e pronto. Eu tirei a poeira da mesa porque tava precisando, nem dos móveis eu tirei hoje, até porque eu tirei ontem. Então, mas tá tudo ok, né? Eu acho que a casa tá pelo menos organizada, com um cheirinho bom, já tá valendo, né? Tá tudo organizado por aqui, ó, né? Mas foi só um tapinha mesmo. O quarto dos meninos também já tá organizado. Aqui também. Manhã de tirar a roupa de cama, já era pra ter tirado, mas essa semana eu atrasei. Banheiro também tá tudo ok, foi só um tapa mesmo, né? Porque banheiro sujo ninguém merece. A roupa do sexto eu já coloquei, já lavei quase toda, tá? Tá na última máquina já. Só ficou as brancas e eu vou deixar juntar um pouquinho mais, aí eu coloco tudo pra lavar. Mas tá assim, né? Tá tudo em ordem. Agora sim, meninas, tudo limpinho, chão também já tá limpinho, só passei o sequito rapidinho mesmo, né? Tá tudo ok, né? Agora bora fazer a receitinha, esperar a maridão chegar, porque eu dei uma caixa de recebido, tá, gente? Então, até hoje eu ainda não achei um lugarzinho pra ela. Então bora fazer uma receitinha. É de gordice, né, gente? Mas fica uma delícia. Sabe aquele biscoitinho com cara de infância, com gosto de infância, com sabor de casa de vó, sabe? Então eu vou fazer pra nós. Então é um biscoito de polvilho e ele é doce e frito. Tem que ser frito no óleo, não adianta querer fazer na e-fry. Eu nunca fiz, né? Pode até testar e tentar fazer, não sei o que que vira, né? Mas esse eu aprendi pra minha tia, né? Minha tia aprendeu com a mãe dela e assim vai. Ele é feito, frito no óleo, né? Pra ficar gostoso. Então, gente, essas receitinhas que é mais ou menos gordice mesmo, não adianta, né? Pra ficar boa tem que ser feita da maneira certa, que é fritada no óleo. Então agora bora fazer, né? Porque daqui a pouco o marido chega do trabalho, tem que fazer um cafezinho e esperar ele, né? E é isso. Outra coisa que me perguntam muito, Aninha, como você dá conta de trabalhar de sapato fechado? Gente, eu prefiro trabalhar mais de sapato fechado, de tênis, do que de chinelo. Às vezes eu trabalho sim de chinelo, mas eu já acostumei, eu sinto mais firmeza, mais agilidade com sapato fechado. Então não se incomodem, tá? E essa calça que eu fui hoje, ela causou um pouquinho de polêmica lá no Instagram. Muitas meninas perguntaram, Aninha, você foi treinar de calça jeans? Não é jeans, gente, é uma calça leg, chama leg jeans, tá? Que é impossível treinar com uma calça jeans. Então é leg jeans, ela é tão flexível quanto as outras calças de academia mesmo, tá? É joia. Quem não tem, vale a pena comprar uma, porque fica bem apresentável, né? Legal. Mas é isso, então bora lá. Então meninas, pra nossa receitinha eu vou precisar de queijo. Aí eu vou ralar aqui no Turbo Chef, que eu acho mais prático do que ligar o processador, né? Então eu peguei os pedacinhos de queijo, coloquei aqui e agora eu só vou triturar. Tem que dar a quantidade de uma xícara. Olha só. Tá bem raladinho, ó, né? Tem que tá bem pequenininho mesmo. Como se tivesse passado no processador, ó. Ficou ótimo. Agora deixa eu ver se deu a quantidade de uma xícara, senão eu vou ter que ralar mais um pouquinho, né? Olha só, gente. Pra nossa receitinha, pode ter alteração, tá? A única coisa que não vai alterar vai ser o açúcar, o queijo e a margarina. Ovos e polvilho pode acontecer de ter alteração. Então a gente vai precisar de duas colheres de margarina, tá? Colher de sopa e rasa, não muito cheia. Uma xícara de queijo ralado. Eu usei queijo Minas. Pode ser queijo parmesão, não aqueles de pacotinho, tá, gente? Aqueles de pedaço que a gente pega, compra e rala. É, mussarela eu acho que pode que dá certo também. E três ovos, mas pode alterar, pode ser pra mais ou pra menos. Tem que ver até dar o ponto, que a gente consegue o ponto da massa com os ovos. Aqui tem duas xícaras de polvilho doce. Eu usei esse aqui, ó. Vou mostrar esse aqui pra vocês, que esse aqui eu acho que encontra em qualquer lugar do Brasil, até fora, encontra desse polvilho. Ele é muito bom, gente. Pra fazer meu pão de queijo, se vocês usarem esse polvilho, vocês vão ver que maravilha. Não tem erro. E três quartos de uma xícara de açúcar. Coloquei até um pouquinho menos, porque eu gosto de... não gosto tão doce, não. Mas assim, três quartos é o suficiente. Não é muito doce. Muito doce seria uma xícara, mas três quartos tá valendo aqui, porque eu coloquei um pouquinho menos mesmo. Então bora lá começar essa receitinha, né? Então, gente, minhas mãos já estão lavadas. Primeira coisa, a gente despeja o polvilho. Pode colocar margarina. Pode colocar o açúcar. E vai acrescentando os ovos. Só que os ovos, gente, eu vou dar uma amassada aqui primeiro. Eu vou acrescentando ele aos poucos, tá? Coloquei mais os ovos. Coloquei mais dois ovos. Então já deu o total de três. Agora é só amassar. Olha só, meninas. A massa ficou mole. Por quê? O que que acontece? Os três ovos que eu coloquei primeiro, eles estavam pequenos. Então foi pouco pra massa. Aí eu coloquei um outro ovo. Se o ovo tivesse como partir ele ao meio, não tem como. Aí acabou que ela amoleceu demais. Demais não, mas já tá um pouco mais mole. Agora eu vou acrescentar um pouquinho mais de polvilho pra dar o ponto. O ponto da massa. Então já foi duas xícaras e mais um quarto aqui que eu vou colocar. Eu tô com medo de colocar um quarto e ficar duro demais. Eu vou colocar devagar. Ó, sobrou um pouquinho. Olha só, gente. Agora deu ponto direitinho da massa, ó. Tá vendo? Como é que ela fica? Ó. Conforme a gente vai sovando ela, ela vai dobrando, ó. Tá vendo? Dá pra colocar ela na minha mão, ó. Beleza? Agora eu vou sovar mais um pouquinho. Depois é só enrolar e fritar. Agora vamos ver se eu dou conta ainda de enrolar esses biscoitinhos, né, gente? Porque tem tanto tempo que eu não faço. Então, tem tanto tempo que eu não faço. Aí a gente não sabe se ainda sabe enrolar a coisa. Mas eu acho que vai dar certo. Vamos ver. Não precisa untar a mão, tá, gente? Eu acho que eu posso pegar uma quantidade menor. Ó. Então, olha o tamanzinho da bolinha. E aí a gente faz assim. Mais fininha. E gruda. Olha só, gente. Já enrolei alguns aqui. É... E já tem o óleo aquecendo. O óleo tem que tá mais quente, gente. Porque se for óleo frio, o morno biscoito vai encharcar. Então, não fica legal, não. Então, coloca no óleo mais quente. Depois dá uma abaixadinha nele. Não de tudo, né? Pela metade. E aí frita, né? Pra também... Ele não pode fritar no óleo quente. Porque senão ele queima e fica cru por dentro. E é isso. Aí depois, mas daqui a pouco eu acabo de enrolar o restante. Vamos fritar essa etapa primeiro. Pra mim ver como que ficou. Olha só, meninas. Já coloquei os bolinhos pra... Bolinho, não, biscoitinho pra fritar. Né? Agora eu vou pegar um gato. E vou virando eles. Ó. 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 Olha só. Já tá ficando moreninho. E o fogo já tá mais baixinho, ó. Só virando. Gente, tá um cheirinho mais bom. Sabe aquele cheirinho mesmo de casa de vó? De fazenda. Ai, que delícia. Lembra... Lembra muito a infância da gente, né? Algumas devem ter passado por isso. Outras não, né, gente? As mais novinhas. Mas é bom que aqui no canal da Aninha vocês vão relembrando, imaginando como que foi a infância dos pais ou avós de vocês, né? Não tô só tão lendo assim, né, gente? Mas... A gente aprendeu, conseguiu aprender bastante coisa com os antigos, né? E hoje em dia tá difícil da gente repassar pros filhos. Meus filhos não vão saber fazer nada disso aqui. E eu não vejo muito interesse de querer aprender também, não. Então, assim, daqui uns anos não vai ter essas coisas que... Essas culturas que a gente aprendeu. Acho que já tá bom. Ó. Eu desligo o fogo. Agora os próximos eu vou fazer o seguinte. Eu vou enrolando. Não liguei o fogo. Porque o óleo ainda tá quente. Eu vou enrolando e vou colocando aqui. Depois eu ligo o fogo. Ó. Se a massa tivesse ficado um pouquinho mais dura, eu poderia ter colocado no prato, enrolar todos e colocar no prato. Mas como ficou, eu vou fazendo assim. Então, quem tem agilidade pra mexer com isso aqui e ser rápida pra fazer assim, beleza, gente. Se não perde, deixa a massa um pouquinho mais durinha. Não muito. E enrola tudo de uma vez, né. Apesar que isso aqui também não demora em enrolar, não, gente. Rapidinho a gente enrola. Pronto. Agora eu já ligo o fogo. E no médio. Deixa eu ver se já dá pra me provar, gente. Olha isso aqui. Vou pegar o mais fininho aqui. Olha só. Sequinho por dentro. Hum. Muito bom, gente. Que delícia. Com um cafezinho fresquinho. Misericórdia. Não tem nada melhor. E eu tô com a mão toda suja de massa. Não tá valendo. Que vida real, meu povo. A gente vai fazendo, vai comendo, vai fritando e assim vai. Deixa eu fazer um cafezinho também, porque a Maria tá chegando, então tem que ter um cafezinho fresquinho, né. Pessoal, meninas, o marido já chegou do trabalho, agora vai tomar um cafezinho. Vamos ver se ele aprova o biscoitinho, né, Bem. Fala oi pras meninas. Opa, tudo bem? Vamos lá. E oi? Muito bom. Bom? Tô provando? Parabéns. Então finaliza o vídeo pra nós. Come caninho, faz? Pessoal, valeu. Espero que tenham gostado. Espero que vocês curtem, compartilhem. Abraço, até o próximo. E não deixe de se inscrever no canal, de clicar no sininho pra receber notificações de mais vídeos e mais receitinhas como essa. Beijo, meninas. Ficam todas com Deus e até o próximo vídeo. E não deixe de se inscrever no canal.